Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi O Luciane saindo Fábio Fidel estava nos esperando lá fora Estava caminhando O Mouros estava rando Olha a carinha dele Aí ele se aparelhando O churrasco delicioso Embarca logo da pobrecada Com fome eu avisei Esse menino aí capinando Olha Até parece uma visão No outro mundo Camarada esbelta Sabe quem é isso aí? O Fabiano Olha que beleza Ah, outro aí O Fidelis aí Capinando também Ah, o Fidelis plantando aí um pé de coqueiro. Não, não é coqueiro não, é bananeira, onde essa bananeira já deram mais dinheiro. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui, mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. De frente pra você, e as emoções se repetirem. Em paz com a vida, e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E as emoções eu vivi. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar, alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Me desespero a procurar, minha vida é muito feliz. 災 Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Esses seus cabelos brancos Bonitos, esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas Num grito me ensinando tanto Do mundo e esses passos lentos De agora caminhando sempre Comigo já correram tanto Na vida, meu querido, meu velho Meu amigo Sua vida cheia De histórias e essas fugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento, sua voz macia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando fundo Na alma, meu querido, meu velho Meu amigo Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco Me anima, seu conselho certo Me ensina Beijo suas mãos E lhe digo Meu querido, meu velho Meu amigo Eu Já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido, meu velho Meu amigo Meu querido, meu velho Hoje é seu dia, né? O nome dela é isso, é? Não Quem botou esse nome nela? Eu Amiga e eu Amiga e eu Não vai dar meu nome? Após e tal Amiga e eu É O gordô Vai ficar Vai ficar mais magro do que você, Fabiano Será? Não, tá ótimo Vem, Monel Amiga e eu Amiga e eu Amiga e eu Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso... Olha aqui estão os dois aqui, ó Também vão fazer Bodas de ouro 29 anos de casal Já precisou aí Mas daqui a pouco vai ter Bodas de ouro Viu aí nós dois aqui, ó Focaliza bem nós dois, Fabiano Beija! 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 Olha o Fabiano cheguei agora e estou Chegando para você me levantar O beijo foi tão grande que eu fiquei pegada na cadeira O trem vai sair, Eliane Vamos lá Agora levanta Sai assim de braço dado Estão namorando na praça Assim Agora dá um beijo Não, esse aí não Aquele de namoradão Não Dá? Faz, faz Não, na boca, na boca Na boca? Ihhh Agora pegar lá um beijo Vai agarrar o meu cabelo todinho, olha Tchau Vamos pegar as trenzinhas agora Tchau Tchau Baia Você ainda não era, se fosse 70 anos, você ainda não era nem nem nascido, pois é Casal 20 Casal 20? Você estava vendo que aquele... Casal 20, olha Aquele artista como o caderno dele? Olha aí Uuuuui Tem 79 anos Casal 20, olha Tem cabelo branco, olha que pena, boa tarde Quais 60 anos, olha O Arão está mais novo do que ele, olha, depois tu vai ver o filme do Arão É a diferença, olha É Não tem cabelo branco, olha Falar do tio Fidelis é sempre muito bom, e sem nenhuma dificuldade, porque ele sempre é uma pessoa boa, dedicada, sempre alegre, um sorriso que comove todo mundo E a lembrança que eu tenho dele são sempre as boas, as melhores possíveis Que são poucos os irmãos que ainda estão aqui E ele lembra muito o papai, a tia Lali, todos os outros irmãos dele E ainda bem que ainda tem ele, a tia Filoca e a tia Odete Não, ainda tem mais, o tio Silveiro, o tio Joaquim Então o tio Fidel sempre me marcou pelo sorriso que ele sempre teve E ainda bem, graças a Deus que ele está fazendo 80 anos bem Se dedicando cada vez mais à família E que Deus o proteja e dê muitos mais anos de vida para ele São os meus votos e dos meninos Silveiro, 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 Silveiro Mar Os sobrinhos Que ele tenha muitos anos de vida com a família e os pais Oi tio Quem fala aqui é o Silveiro Mar Mais um dos sobrinhos Lá de Urucurituba, da sua terra, onde o senhor nasceu E estamos aqui para lhe homenagear Afinal de contas, 80 anos são 80 São poucas pessoas que conseguem E o senhor conseguiu Parabéns O senhor é um vitorioso E o senhor sabe como ficou a vida, né? Corrida Não ficou corrida não Ficou desesperadora Todo mundo querendo pegar Já não tinha aquela música, né? Vou indo correr, pegar meu lugar no futuro E é assim Ah tio Fidelis Parabéns De coração Já Tio Fidelis, parabéns pelo seu aniversário E os colégios de seus colegas aqui na Boço Que ainda se lembram do senhor E principalmente quando o senhor chegar aqui Depois do carnaval sobra a missa De cinzas Todos que temos ainda do senhor E que querem muito o seu bem Nós lhe admiramos muito Por tudo o que o senhor fez E que representa para nós Parabéns pelo seu aniversário Conte conosco Quando eu viajava com o padrão Que vinha fazer feste no motor Porque o padrão era prefeito Ele viajava conosco Daqui ele já morava lá por Rio Aí nessas alturas Ele lotava a rede dele E dormia Vinha conversando com ele até quase de manhã Até chegar aqui em Manaus Se eu perguntasse o que o senhor diria Sobre a personalidade A vida do seu Fidelis O que ele representa para o senhor O Fidelis representa tudo para mim O Fidelis para mim é um irmão É tudo Eu gosto muito do Fidelis Como gostava do compadre Joaquim Gosto do compadre Joaquim Gosto do compadre Silvério Que são os dois gêmeos E o compadre Arão O filho deles, tudo para mim É tudo na vida Quando o senhor O senhor O senhor O senhor O senhor Foi prefeito Lá em Uruguco e tudo Eu era assessor dele O que o senhor diria para o senhor Fidelis Nesses 80 anos de vida? Que eu desejo que ele Seja muito feliz na vida dele Que daqui para frente Ele tem que durar ainda mais anos Para gozar da vida dele Que eu ainda espero gozar Chega aos meus 90 anos O senhor Fidelis estava olhando agora para o senhor Então eu só dei a última mensagem para ele Um feliz Natal Um feliz ano Um ano para ele Que ele seja muito feliz No dia do aniversário dele Aê, Bobô Dá tchau Parabéns Muita felicidade Muita saúde Muitos anos de vida Parabéns, Bobô Parabéns, Sofiei Aê, Bobô Parabéns 80 anos agora Dá para qualquer um É isso aí Continua com essa juventude Que você tem Sempre com essa felicidade Passando para a gente Muita sabedoria E que venha mais 80 anos Valeu Parabéns E aí, Bobô Tudo bem? Estou mandando esse vídeo Para te desejar Um feliz aniversário Uma ótima festa Que aproveite muito Estou um pouco na correria Como dá para perceber Mas o que vale a intenção Né? Então que venha mais 80 anos Que seja muito feliz Tá certo? Eu vou, Cris Desejar feliz aniversário Tudo de bom Que venha mais 80 anos Pela frente E continue sendo quem você é Bom aniversário, Bobô Porque eu gosto muito de você Então Eu gosto de fazer tudo E o meu avô Tá na cama? Quê? Vou poder te falar Então O aniversário e antes É meu avô Qual deles? Fidel Quantos anos? 80 anos Ele vai fazer 80 Tá Então Felicidade Fala Felicidade Feliz aniversário Beijinhos Tchau Tchau Meu sogro querido Feliz aniversário Tudo de melhor na sua vida Tudo de bom Quando costumam me perguntar Como é que é meu sogro Eu falo Fantástico Porque meu sogro é assim Ele é um cara Carinhoso Família Amigo de seus filhos Que quer todo mundo Que quer todo mundo junto Que incentiva isso Eu amo muito o senhor E desejo tudo de melhor Para o senhor Um beijo Boa noite meu sogro Tá chegando a hora aí Dos 80 né É 8.0 né É muito tempo né Meu sogro Nós vamos ter ainda Muitos anos Ainda muitas festas Aí pela frente Muitas travessias né Meu sogro Andar de Passear de navio né Que eu te desejo aí Muita saúde Muita Muita garra Durante esses anos todos Que você lutou Tem lutado né Espero aí ter a Conhecer o restante Da família Lá de Manaus Que é gente boa Igual o senhor né Então Espero aí Estar todos juntos Reunidos Um dia No sábado Né E Vamos Quero ver o senhor Dançar aquela música Lá com a dona Líria Sem capengar hein Fez igual dentro do navio Não dançou Mas capengou um pouquinho Mas tá foda Né meu sogro Espero tá junto Tudo de bom pro senhor Felicidade É sempre que eu gostaria De permanecer do lado Dessa família aí linda Também junto do seu lado Com todo o respeito Que eu tenho ao senhor Sua família né E felicidade Seu Fidel É tudo que eu desejo pro senhor Tenha paz né E te amo de muito De coração De verdade né E gostei muito Da nossa viagem Um astral bom né Espero ter outras viagens Junto com o senhor Tá O senhor e a dona Líria E a família junto Tá meu sogro Tudo de bom Dia 14 no sábado Estamos todos juntos Reunidos aí Tá Um beijo No seu coração Meu sogro hein Fica com Deus Tá Felicidade mais uma vez Agora Oi papai O senhor é o melhor Pai do mundo Eu não posso falar muito Senão eu vou chorar Você sabe disso né Então a única coisa Que eu posso falar Que eu aprendi É A vida é um bumerangue Aqui se faz E ele volta na sua cabeça Tá Beijos Oi papai Estamos aqui Eu e o Hanna Pra lhe desejar Um feliz aniversário Feliz 80 anos Que só aproveite bastante A sua festa Curta bastante Seus amigos Que estão aqui Lhe prestigiando E que Ainda tenha muitos anos Pra contar essas histórias De Urucurituba Da fundação Da dona Armênia Da dona Calcilda Do seu pai E Tá aqui a sua neta Piluda Lhe desejando Feliz aniversário Ela ficou emocionada Um beijo E nós te amamos muito Tchau papai Eu espero que você esteja gostando da tua festa E quando eu inventei esse negócio de depoimento Eu não pensei que fosse ser tão difícil gravar um Fazer e pedir São coisas diferentes Então eu acho que estou sendo o último a gravar Porque confesso que eu não consegui pensar no que dizer Eu sempre tive a dificuldade de tentar expressar o que eu sinto Falar o que eu sinto Mas Eu vou tentar fazer isso agora Primeiramente eu queria dizer que Isso é muito importante na nossa vida Eu sinceramente Eu por ser o último Não sei se Sei lá Aprendi e acostumei A ter vocês muito próximos Tanto que Saí de casa Velho já Com 30 anos de idade E te confesso que Se eu não tivesse vindo morar em Brasília Eu acho que eu estaria em casa até hoje Mas Tenho vontade muito grande de Trazer vocês para morar aqui comigo Eu sei que a Liliane não ia deixar Nem a mamãe ia querer Mas Aqui eu gosto Gosto de vocês perto Mas de qualquer forma Parabéns Felicidade Pelos seus 80 anos Espero que o senhor continue com essa mesma energia Que essa força Essa disposição Que por sinal Muito maior do que a minha Eu não consigo ficar metade de um dia Capinando nessa roça aí O senhor fica o dia inteiro E não sente nada Então eu tenho muita inveja e orgulho De ter o senhor como pai Felicidade Feliz 80 anos E espero estar aqui Daqui a 10 anos Gravando outra mensagem Para a festa dos seus 90 Fiz aniversário Quero que Deus te ajude Sempre assim Para podermos Continuarmos Viajando junto Apreciando as cidades Como agora Tô ativo ultimamente A Buenos Aires A semana Passamos 3 dias em Buenos Aires Como a Ponta do Rio Leste Foi uma viagem maravilhosa Acho que também você gostou Que você escolheu A viagem A pegar esse navio E mandar abraço Entre mar E céu Ótimo Gostei muito da viagem Viajar com você Parabéns E agora Você compartilha seu aniversário Seus 80 anos Vem sua família Para cumprimentá-lo Desejaram muitas felicidades E seu filho de Brasília O Fabiano Seus netos também Estão todos juntos Uma festa legal Estou muito contente Estou muito contente E está vivo Para assistir seu aniversário Com os 80 anos Espero que quando eu chegar Também Essa idade Seja igual A tua festa Ok? Fidelis Continuamos juntos E que Deus Vai deixar Que nós Vamos viver Muitos e muitos anos Até ficar Velhinho Manquejando Ah, estou falando besteira Acho que basta Estou muito emocionada Ainda não chegou o dia Mas já estou desde já Mais um aninho, hein, Fidelis 80 anos Poxa vida Bota anos nisso O tempo passa E você é cada vez mais jovem Inteligente Inteligente Bom Bom avô Bom Bisavô Enfim Bom em tudo Que Deus te ajude Para sempre assim E eu me venho Do teu lado Ao teu lado também Para poder A coisa melhorar Ainda melhor Para Que Deus te ajude 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 Obrigado.